No dia 16 de abril de 2018, na cidade de Avaré, houve uma capacitação para os participantes do projeto Alimentação Fora do Lar. A oficina contou com vários empreendedores, além dos profissionais do SEBRAE. O projeto é uma oportunidade incrível onde empresários do mesmo setor, nesse caso de Alimentação Fora do Lar, eles podem receber capacitações, receber consultorias e ações para melhorar o seu negócio. Além disso, trabalhar em conjunto, então achar soluções para necessidades municipais, necessidades dos seus negócios e sim melhorar, progredir e crescer. Bom, para mim foi muito importante porque eu estou fazendo a parte de gestão empresarial e a parte financeira é uma coisa que eu não tinha muito conhecimento. Então, para mim foi muito interessante, eu acho que valeu a pena estar participando desse curso do SEBRAE. Esse curso que o SEBRAE está disponibilizando para a gente está sendo muito importante para a minha empresa. Estou tendo um crescimento devido ao curso, eu tenho um apoio deles diariamente se precisar, então é muito importante. Está sendo muito bom para o meu negócio, o SEBRAE aqui na minha cidade. Esse já é o terceiro curso do SEBRAE que eu estou fazendo. Pretendo fazer mais porque eu vejo o crescimento logo após que a gente termina os cursos, a gente melhora um pouquinho mais. Então, vou continuar com o SEBRAE sim. O SEBRAE tem nos ajudado bastante com novas ideias, a parte organizacional, a parte de empreendedorismo e para a gente sanar algumas dificuldades que a gente tem no mercado no dia de hoje. Pode fazer muita diferença, inclusive a gente sente um pouco de dificuldade nisso, principalmente na parte de atendimento. Eu acho que as empresas deveriam se engajar mais nessa parte, é uma coisa que está faltando. A gente vê que a mão de obra é um pouco defasada nessa parte, entendeu? Então, os empresários deveriam olhar com mais carinho para o atendimento ao público. É sempre importante eles aprenderem a atualizar. O projeto vem nesse intuito, de conseguir fazer com que eles se desenvolvam. Nós temos hoje uma era onde as pessoas estão procurando produtos cada vez mais elaborados, um atendimento cada vez mais específico. Então, não é só ter aquele restaurante que a gente conhecia, né? Eu preciso ter um diferencial, eu preciso sim ser um restaurante que a pessoa lembre em diversos momentos ou ser aquele hotel onde as pessoas se referenciam como uma de qualidade. Então, isso tudo passa por uma boa gestão e pelo papel do empreendedor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí